Boa noite a todos. 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 Boa noite a tutti. Eu preciso de uma condição, que é amar a mim mesmo. Todo mundo concorda? Porque não é uma questão de português aqui, né? É uma afirmação. Então, para que eu possa chegar ao nível de amor ao meu próximo, de dizer que eu amo o meu próximo e a Deus, eu preciso estar amando a mim mesmo. Aí você vai dizer, não, mas eu gosto das pessoas. Eu também. Também gosto. Eu amo a Deus também, mas é no nível que a gente entende. Então, aqui nós estamos falando de uma questão plena, incondicional. E a gente acha que o nosso amor é incondicional. E não é. Nós vamos ver hoje que não é. E nem de mãe para filho. Não venhamos com esta conversa. Pode ser que seja o amor mais próximo do que Jesus veio falar, do que a Terra consegue compreender. Mas não é incondicional. Ainda, né? Então, nesse livro, Garimpo de Amor, que foi a mensagem que eu comentei com vocês, baseado nesse mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a gente também pode, de uma forma, assim, bem simples, entender. A gente só dá o que tem. Então, a partir do momento que eu digo que eu estou amando, que eu estou espalhando esse amor, eu preciso já ter ele dentro de mim. No final das contas, ainda é um processo em desenvolvimento, né? Nós amamos, mas é um amor em desenvolvimento. Então, o Jonas de Ângeles vai trazer para nós o conceito real de auto-amor, que é constituído pelo respeito, para que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos latentes, e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras, da ignorância e em paz de espírito que impregne outras vidas. Então, olha aqui a condição, né? Esse auto-amor, ele é o respeito, né? Alguém falou aí o respeito que cada qual deve dar para os outros e para si, certo? Trabalhar em favor dos nossos valores éticos, o nosso desenvolvimento moral, que precisa ser ampliado. Então, a gente não fica só naquele nível, não é? E, com isso, a gente vai o quê? Transformando, né? Tirando essa ignorância, encontrando a paz, a ponto de espalhar para outras vidas. Que é como um espírito que a gente pode conhecer, né? Um espírito, vamos colocar, não um espírito crístico ainda, mas um espírito como um Chico Xavier, por exemplo. Ele não tem um amor pleno e incondicional, mas já está muito além do que nós. Então, aonde aquele homem chegava, a energia dele se espalhava. Que a vibração não engana, meus amigos. A vibração não engana. Então, aqui é respeito e os valores éticos. Mas ela vai falar mais. Ela vai dizer aqui que compreendendo a finalidade da existência, a pessoa desperta para o amor a si mesmo. Então, a pessoa que está na vida, sem saber o porquê, para quê, para onde vai, qual que é o objetivo, ela ainda nem começou a desenvolver esse amor a si mesmo. Porque só o fato de eu saber a finalidade dessa minha existência, ela vai dizer para nós que eu já consigo despertar para esse amor. O fato de eu saber que eu existo, que eu sou alguém no mundo, que eu faço diferença, e que eu sou uma criatura de Deus. E que esta vida tem sentido, embora não pareça que tenha, tem uma finalidade, que vai ser o quê? Isso daqui, né? Chegar nesse nível de uma paz e espírito e ser capaz de impregnar outras vidas. Só que ela vai também dizer para nós que quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente trabalha sem desespero, a gente confia sem inquietação. É difícil confiar sem inquietação, né? Eu quero uma coisa, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, e eu fico naquela agitação. A gente não consegue confiar no Pai e na vida 100%. Aquela coisa, né? Do deixar na mão de Deus. Porque são duas coisas, né? O deixar na mão de Deus, ele faz tudo, eu não faço nada. Ou o querer fazer tudo, esquece que Deus tem a parte dele. Tem essas coisas também, que a gente às vezes fica meio que no limbo. Mas olha só, ela vai falar, quem começa a desenvolver serve sem humilhação. Percebem? Que a gente fala, né? O Cristo foi humilhado, Chico Xavier foi humilhado, com certeza, aos nossos olhos. Mas servia em mesmo em cima da humilhação. Porque já não o sente mais. Aí, ela vai falar que avança sem tensões perturbadoras, rumos ao objetivo da nossa vida. Claro que isso daqui não é, ah, então, não vou me preocupar, não vou pensar no futuro, não vou pensar o que vai acontecer comigo, não vou ter medo de nada. Não, não é isso. São as tensões desnecessárias que a gente sempre fala aqui. E, com isso, eu fiquei muito, assim, bem, assim, surpresa, porque a gente às vezes não faz a conexão, né? Para que a gente comece, porque, lembra, o que Joana de Ângeles está trazendo aqui para nós é o desenvolvimento do auto-amor. Não é para a gente sair daqui e falar o que a gente ouve, né? Alguns meio loucos falando, eu me amo, eu me amo, tá? Mas o que é isso? Então, aqui, Joana de Ângeles falando para nós as sementes do desenvolvimento do auto-amor. Que é isso que André Luiz vai trazer para nós também. Mas, antes da gente começar, como é que a gente desenvolve o auto-amor, a gente precisa saber de onde que vem a falta de amor a si mesmo. Certo? Faz sentido para vocês? Para onde eu estou indo? Tudo bem, eu quero saber para onde eu estou indo, mas o que é? Por que está esse buraco ainda? Então, olha só. Decorre dos conflitos que remanescem da infância mal-amada, de frustrações acumuladas e projetos que não se consumaram conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade, insegurança e fugas psicológicas. Mas, está aqui, meus amigos, a situação. Aí você pode dizer que, não, mas eu tive uma infância feliz, as coisas sempre aconteceram para mim, isso, isso e aquilo. Tá, mas eu preciso lembrar a você e a mim que nós não vivemos uma vida só. Certo? Se hoje a minha e a sua vida é relativamente suave, provavelmente não tenha sido, e isso está impregnado no nosso subconsciente. Está conosco. Vai estar conosco. Está no nosso espírito. Então, veja que o que a gente às vezes chama de auto-amor, de ter uma vida boa, suave, é uma questão externa. Porque tem uma raiz mais profunda. Frustrações acumuladas. Projetos que não se concretizaram da forma que nós queríamos. Porque tem pessoas que são assim, né? Não aconteceu do meu jeito, a vida não presta. Nada dá certo para mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, tem que acontecer e tem que ser do meu jeito. Não pode ser do jeito que Deus quer para nós, não. Porque ele que sabe o melhor, tem que ser do meu jeito. E aí a gente entra, né, nesse processo aqui, complexos de inferioridade, insegurança e fugas psicológicas. Quantas pessoas, seja jovem ou numa idade mais avançada, não estão sofrendo os efeitos desta ausência de amor. Às vezes tiveram uma vida plena de coisas materiais. E hoje, no final da trajetória, neste corpo, está um vazio. É isso que está faltando. E aí, eu prometo a vocês que vai dar uma aliviada, mas a gente precisa saber da onde que vem. Ela vai ainda acrescentar para nós. Ninguém se disponha a amar sem resolver as inquietações internas que lhe causam desamor, que conspiram contra a autoestima e nos causa desalento. Então, não dá para ir para a frente querer desenvolver esse autoamor sem primeiro mexer nisso daqui. E quando eu falo mexer nisso daqui, não é a gente ficar lá cavucando os traumas da infância, aquela coisa do abandono, do relacionamento que não deu certo, e que isso e aquilo. Não. É para nós lembrarmos que existe uma raiz desta ausência. eu não tenho como mudar isso daqui. Eu não tenho como fazer os meus pais me educarem de forma diferente. Já passou. O que eu consigo fazer é daqui para frente. Vocês concordam? Porque seria tão melhor, né? Apaga tudo isso aí e volta, né? Igual faz no computador, apaga tudo. Alguns dão uns Ctrl-C, Ctrl-V, uns dão um, como é que é? Um Ctrl-Cut lá para tirar tudo. Ia ser ótimo, né? Mas não funciona assim. Então, é daqui para frente, para a gente ver onde que está. E cada um sabe de si, né? A intenção aqui não é a gente ficar lá, cada um falando da situação. Mas, como eu comentei com vocês, a gente vai fazer uma 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 junção, né? A parte de cima, os passos, né? As dez maneiras que André Luiz simplesmente deu os itens e não explicou como, né? E graças a Deus, a Joana de André Luiz veio explicar alguma coisa. É da mensagem dele. As dez maneiras de amar a nós mesmos. E o que está embaixo ou é do livro dos Espíritos ou do céu e inferno ou do evangelho ou de Joana de André Luiz. Tá bom? Para não ficar repetindo aqui, né? Vai estar escrito a maioria deles. Então, a primeira forma de desenvolver o auto-amor é disciplinar os próprios impulsos. Vejam só. O que que é a disciplina? Ele não está dizendo aqui eliminar os impulsos, chicotear a si mesmo porque pisou na bola, porque a coisa saiu do controle. é disciplinar. O fato de eu entender como Allan Kardec nos mostra aqui no céu e inferno, tem um capítulo que eu convido a vocês a lerem, que é um capítulo que se, acho que só tivesse isso no Espiritismo já seria muito bom. Se chama Penas Futuras Segundo o Espiritismo. Ah, é meio condenação. Não, não é. O Italy chama A carne é fraca. A gente não ouve isso? Eu fiz isso porque eu não aguentei. Eu fiz isso porque meu corpo não aguentou. Eu fiz isso porque o sangue subiu. E aí vem Allan Kardec dizer pra nós a carne, o corpo é fraco porque o espírito está fraco. Certo? Eu sei que a gente não concorda ainda, mas é isso, né? Então, as tendências viciosas, elas vêm da moral, não do corpo físico. o corpo físico vai sentir as sensações do que está, o comando que está vindo. Mesmo que seja a sensação externa, o espírito vai ressentir da forma que lhe haja sintonia. Porque tem muitas coisas aí no mundo que não nos chamam atenção, não é? Tem coisa que passa despercebido, não encontra sintonia conosco, graças a Deus, né? Aí ele vai falar que o espírito é, então, o artista do próprio corpo. Do próprio corpo, das próprias ações. E aí, deixa, né? Deus deixa a nós a responsabilidade dos nossos atos. Aí você fala, mas o que que isso tem a ver com o auto-amor? numa frase bem simples. Quanto mais eu disciplino, disciplina não é castração. Quanto mais eu disciplino, quanto mais eu percebo aonde que o sapato está pegando ali em mim, mais eu me conheço. Mais eu consigo fazer melhor da próxima vez. E aí, eu começo a desenvolver um controle, claro, relativo sobre mim mesmo e um processo de auto-amor. Porque eu me cuido. Eu cuido da minha atitude. Eu cuido de sabendo que eu sou um fraco ainda que todos nós somos. Então, eu ajo de responsabilidade de saber eu realmente fiz isso. Eu realmente pensei isso. Eu realmente pensei em matar o fulano. Mas, espera aí, isso não é bom para mim. Deixa eu ver aonde que em mim isso está pegando, isso não está processando. Isto é um ato de auto-amor. Vocês entendem? Então, é a primeira situação que André Luiz traz. A segunda é, essa podia atiscar do baralho, mas olha só, trabalhar cada dia produzindo o melhor que a gente puder. Amigos, eu não vou dizer que é minoria, mas a grande maioria de nós não trabalha aonde gosta. Estou errada? Faz o que sempre sonhou, faz o que sempre quis, tem a profissão dos sonhos. Isso é fato. Mas, olha só, trabalhar a cada dia produzindo o melhor que pudermos. E o trabalho na concepção espírita é o que? Quando Allan Kardec pergunta, primeiro ele vai perguntar na 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que vocês acham? Sim ou não? Além de ser uma lei, é uma necessidade. Como é que fala? Essa lei obriga o homem a trabalhar para conseguir o que? Suprir a sua as necessidades. Então, se foi eu e você ficar sem trabalhar, a não ser que você nasça muito rico, mesmo assim, a probabilidade do dinheiro começar a ir, você não ter como se manter muito grande, você precisa se mexer, precisa trabalhar. E uma outra coisa, ele vai perguntar, então, o trabalho é só ocupação material? Que a gente também tem isso, né? Fulano tem uma vida maravilhosa, não precisa nem trabalhar. o trabalho é toda ocupação útil. Você, dona de casa, eu detesto esse termo, hoje em dia, todo mundo é dono da casa. Tem essa coisa, eu não sou dona de casa nenhuma, eu mal lavo a louça lá, faço outras coisas, mas a dona da casa, esse tempo não existe mais, a família é a dona da casa. Vocês concordam? Mulheres, homens, sim, a família é a dona da casa, porque todo o trabalho é útil, uma conversa com alguém é útil, uma conversa edificante, um trabalho de caridade, seja qualquer for, mesmo que não seja remunerado. Então, os Espíritos podiam falar, olha, só quem trabalha fora que está trabalhando. não, toda ocupação útil é trabalho, e não é só o corpo que trabalha, o Espírito também. Então, não pensem que, do outro lado, nós vamos nos ver livres do trabalho, porque lá é que a gente vai trabalhar mesmo, e sem remuneração, sem dinheiro. Então, eu aconselho a vocês já começarem agora, fazendo estágio, aqui no centro precisa de muita ajuda, porque lá não vai ter isso. Não é? Está rindo aí, não é, Andressa? Está vendo que, você viu que a indireta suou, não é? Porque o trabalho se impõe a homem, não é? No nosso estágio evolutivo, é uma expiação. Precisa trabalhar, não tem saída. É um meio de aperfeiçoamento. Estou falando do trabalho que a gente conhece material, não é? Porque os Espíritos não reclamam do trabalho. E é por isso que, quanto mais eu trabalho, faço o melhor que eu posso em ocupações úteis, eu também estou desenvolvendo um auto-amor. Então, mesmo que eu estou naquele trabalho que eu não gosto, faça o melhor que você puder. Naquele ambiente, com aquelas pessoas, naquela condição. Faça o melhor que nós pudermos. Também é uma forma. porque o trabalho desenvolve o que é a inteligência e a moral. Porque não é só esse trabalho que eu detesto, mas está desenvolvendo a sua inteligência, a sua moral. Mesmo com um chefe carrasco que você não gosta. Está aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Aprendendo a tolerar porque a gente tem que calar a boca. Ou você engole aquilo ou aprende a tolerar aquela situação. então nós também desenvolvemos, começamos a desenvolver a uma forma através do trabalho. Vocês estão vendo que não tem muito como fugir, né? Ah, são dez opções. Até lá eu escolho a minha. Então, vamos ver a próxima. Essa é maravilhosa. É a melhor. Difícil da gente também entender, né? Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Olha que beleza. Já tenho ditado, né? Se o conselho fosse bom, vendia, né? Não é isso. Tem muito conselho que é bom. Mas olha só. Por que o auto-amor? Porque quando eu vou dar um conselho a alguém, eu tenho que me perguntar algumas coisinhas. Como eu me sentiria se eu estivesse ouvindo o meu conselho? Se fosse para mim. Porque a gente adora fulano vir falar uma coisa e fala separa, sai daquela casa, esse homem não presta. A gente adora dar o conselho. Porque para resolver a vida do outro é muito fácil, eu tenho solução para a vida de cada um de vocês. Só perguntar. Só perguntar, sai assim na hora. Mas, olha a responsabilidade. Será que esse meu conselho, como que eu me sentiria ouvindo se fosse eu na situação daquela pessoa? Então, veja que além de desenvolver o auto-amor a mim, eu estou ao mesmo tempo ao outro. Eu tenho que pensar outra coisa. Se esse conselho na minha vida danificaria alguma coisa ou danificaria a vida de outra pessoa, temos que pensar, meus amigos. Porque isso aí é uma coisa muito comum. A gente adora olhar para uma pessoa e falar eu sei o que você está passando. Você faz isso, 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 porque eu já passei por isso. Você pode e eu termos passado por situação similar. Mas só quem passou sabe. E mesmo que você e eu tenhamos passado por situação semelhante, nós somos espíritos diferentes. Um vai sentir de um jeito, outro vai sentir de outro. É claro que a gente pode se ajudar da força um ao outro, aconselhar quando for necessário, mas eu preciso passar por esses filtros. E se fosse eu, desesperada nesse relacionamento abusivo, ouvindo um conselho desse, como que eu me sentiria? Melhor? Pior? Mais desesperada? Então, são coisas para a gente refletir, né? E o melhor de tudo isso, por que a gente vai conseguir também se melhorar com isso daqui? É pensar que o que eu falar para a pessoa e ela chegar a fazer, qualquer consequência do ato, eu vou ter participação nisso. Olha que beleza. Então, vamos pensar no conselho que nós estamos dando. Vai lá, pede o divórcio. A gente adora, né? Vai lá, separa daquela mulher. Tá? A consequência desse seu conselho para uma pessoa desesperada e eu também vai acarretar consequências para você também. a gente acha que não, né? Então, vamos aí. Isso não é, ai, não vou abrir minha boca, mas não, vamos ajudar os amigos, vamos dar os conselhos, pergunta coisa para a pessoa que tem miolo, né? Porque às vezes a gente vai para aqueles que está totalmente mais perdido que a gente, mas é passar por esses filtros, porque quando eu passo pelo meu filtro e eu me sinto acolhido, aí eu posso passar para a frente. Vocês percebem? Então, veja aí, se o conselho não fosse bom, Jesus não tinha feito, né, gente? Então, vamos aí. Tá tudo bem? Número 4, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Tá esquentando, né, gente? Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Algumas coisas para a gente pensar nisso daqui, né? É muito difícil ser criticado. Alguém aqui gosta de ser criticado? Ah, crítica construtiva. Não tem essa. Você gosta de ser criticado? Sim ou não? Não. Ninguém gosta. Mas, quando a gente recebe uma crítica, a gente precisa analisar. Por mais absurda que ela pareça, nós precisamos analisar. Fulano, você, sei lá, me dá aí um adjetivo, porque eu não posso falar os meus, mas vou dar um. Você é um... O quê? Desalmado. É uma mentira, né? Então, é uma assombração, então. Meu Deus do céu. Pois é, você é um desalmado. Nossa. Eu preciso pensar o que será que talvez fez aquela pessoa pensar de mim assim? Teve alguma situação? Teve alguma coisa que eu tenha falado? Algum comportamento meu? Alguma cara? Às vezes a gente não fala, mas faz uma cara, né? manda uma energia venenosa, e aí você passa por aquele filtro de autoanálise. Qualquer situação. Aí, é claro que isso, né? Não é a gente se acomodar com tudo que as pessoas falam. Você é isso mesmo e acabou. Não, não é isso. É um processo de autoanálise. Muita coisa vai entrar por aqui, vai passar nesse filtro e você e eu vão falar, isso não tem nada a ver comigo. e às vezes a pessoa está falando pelos nariz, mas a gente sabe disso. Mas é preciso fazer esse exame. Isso também é um processo de autoamor. Uma outra coisa, né? Mano, lembra pra nós que as pessoas que nos criticam são os mestres oportunos. são os que mais nos ensinam as lições, são os inimigos ocultos, os mestres oportunos, porque aquele amigo legal, ele vai te criticar, mas vai falar, fulana, você fez isso, mas tudo bem. Não, a gente precisa daquela que vem e fala isso e a gente fica sem chão na hora, né? Porque a pessoa fala, se é uma desalmada, a vontade é de tirar o sapato, né? Pra não falar outra coisa. E já dá na pessoa, porque, imagina, imagina isso, né? Que absurdo. É um absurdo. A indignação sobe lá na China. Mas, olha o que Mano vai falar e tal consolo. A crítica dos outros só vai ter influência que a gente deixar. Então, é estudar aquilo que nos falaram, ver o que cabe ali dentro de mim ou não e me influenciar na medida que eu permita e continuar a seguir. Mas o que a gente faz? Ao invés de fazer esse processo, a gente vai lá, arruma uma outra coisa pra poder jogar de volta. Então, aí continuando o diálogo, né? Você é uma desalmada. E você que é isso e isso? A gente não pensa. Aí tem que falar o do outro. Aí fala o do outro e chega uma hora que já não tem jeito, né? Todo mundo sabe o desfecho. Mas a hora que a Joana Jandes vai falar, numa outra mensagem, ela vai falar assim, cuidado com aqueles cuja boca vã, que tem o sofoqueiro também, né? Que só fala pelos cotovelo. Somente te envenena o coração e te perturba a mente. São os técnicos em acusações. Existe esse cargo, olha que interessante. Técnicos em acusações. Pessimismos e acrimônias, muitas vezes disfarçados, habilmente sutis, mas de qualquer forma cruéis e perniciosos. Então é aquilo, você ouvir sabendo que existe esse tipo de criatura, que vai querer te colocar lá no chão mesmo. Mas ela usa do discernimento. Existem técnicos em acusações. Alguém, todo mundo deve conhecer alguém, né? Se não conhecer, eu apresento alguns, mas vocês vão conhecer, porque todo mundo conhece um. Aí Emmanuel vai falar uma coisa pra nós, que na hora da crítica, tem uma mensagem maravilhosa, ele chama A Hora da Crítica. Então ele vai falar, a primeira coisa pra nós, analisar sem compaixão por nós mesmos. Porque quando a gente recebe a crítica, o primeiro evento é o quê? A vitimização. A gente não consegue ter o chão, né? Pra começar a refletir sobre aquilo. Então é sem compaixão. E não é lá a gente se maltratar. Mas é saber se aquela advertência se aplica a mim. Não me fazer de vítima imediatamente. Uma outra coisa que ele vai falar, se no nosso íntimo temos falhas, tenhamos coragem pra reparar. Então se a pessoa nos falou algo e eu encontrei ressonância comigo, eu preciso ter a coragem para reparar. Seja pedindo desculpas ou ressarcindo o prejuízo. Certo? Isso também é uma coisa mais complexa, né? Mas aí ele vai falar, se a gente cumpriu com o nosso dever, se a consciência tá, né, tranquila, se a intenção também é pura, o que a gente vai fazer com aquilo? Basta nos acomodar com a paz e conformar. Conformar com o quê? Com aquela acusação. Então veja que embora, né, essa reclamação nos persiga, essas coisas, né, essas críticas tenebrosas que às vezes a gente enfrenta, é o quê? continuar cumprindo com as nossas obrigações. O sentimento de consciência limpa, mas usando-se do quê? Desta autoanálise sem revolta para poder melhorar. Ver o que dentro e dentro de mim talvez esteja acontecendo. Talvez eu sou uma desalmada mesmo. E não tô sabendo. Ela sabe o que ela falou, né, desalmada. Então, então é isso, gente. Certo? Número cinco. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Meu Deus, como é que é isso? Vamos lá. Allan Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Número um. Mas, por que que eu preciso disso daqui? Por que que um processo de autoamor vai chegar uma hora que eu vou querer que as pessoas sejam benevolentes comigo, não vou? eu não vou querer que quando eu demonstrar, né, a minha desalmada, as pessoas sejam indulgentes comigo e reconheçam que eu sou muito imperfeita, cheio de situações que eu preciso melhorar. E, quando eu pisar na bola, porque nós vamos, eu vou querer ser perdoada. E aí, a gente pode pensar nisso, né, que, aí volta, né, aquela coisa, fazer os outros o que eu quero para mim. Isso também é um processo de autoamor, porque quando a gente vê aqui esquecer faltas alheias, isso é tão mal interpretado, porque esquecer falta não é esquecer o ato. É diferente. Se uma pessoa veio e me deu um empurrão, eu caí no chão, eu não tenho como apagar aquilo, dar lá um control Z, né, e tirar da frente. Não, aquela pessoa me empurrou e eu caí no chão. É fato. Aquela pessoa assassinou meu filho, é fato. Não tem como voltar, não vou esquecer aquilo. Mas, eu tenho como trabalhar em entender que aquele indivíduo, aquela situação estava, o que? Numa escassez de discernimento, de desenvolvimento moral, totalmente fora de si e começar a agir com essas três ferramentas. É difícil. Isso aqui é muito além, mas a gente já consegue, um pouquinho a gente já consegue nas situações da vida que são menos graves. Porque, como é que a gente já consegue? Porque eu vou precisar pensar que amanhã sou eu precisando disso tudo aqui. Então, eu não posso justificar. Fulano fez isso pra mim, então eu vou ser assim. Não, é sem desculpar as nossas. Porque a gente vai precisar trabalhar isso um dia e merecer isso dos outros também. então fulano fez algo pra mim, eu preciso entender que eu também já fiz, que eu também posso fazer e que eu vou fazer também. Então, a gente começa a desenvolver um processo não só do auto-amor, mas até mesmo sem querer da consideração e do amor ao outro. Vocês percebem? Às vezes é difícil, né, esses conceitos. Não sei se é difícil, se eu que estou me enrolando. mas é a gente compreender os nossos limites, as nossas possibilidades. Porque chega uma hora que quando a gente consegue, né, sem desculpar as nossas, compreender aonde a gente errou, aonde a gente é mais frágil, aonde precisa melhorar, o que vai acontecer? Isso não é egoísmo, isso é a gente se sobrepor às nossas paixões, aos nossos enganos e partir pra frente. Então, isso daqui também é um processo de auto-amor. O próximo, evitar conversações inúteis. Quem diria, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas vamos lá. A pessoa que não se ama encontra motivos frívolos para justificar o sentimento de vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar e possuir. Vamos partir do princípio muito além de conversação inútil. Na época de André Luiz, era só conversação inútil porque não tinha internet. Então, vamos atualizar, não vamos tirar a lealdade, mas, se fosse hoje ele escrevendo, serem conversações inúteis, ponto, isso, 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 isso. Naquela época era outra história. Conversa inútil, a gente vai chegar na internet e ficar lá naquele post totalmente sem fundamento, não vai acrescentar nada, não vai edificar. E não é só isso, para pegar um pouco mais, Joana de Andres vem falar para nós que a gente se prende não só à conversação inútil, mas detalhe físico, aparência. Então, eu sou infeliz porque eu não perco peso, eu sou infeliz porque eu não tenho isso que eu estou vendo na televisão, eu sou infeliz porque o outro no Facebook foi no restaurante que eu nunca pude ir. E aí começa toda essa coisa de achar que está lá, que não é nada, e ir para baixo. E não é só conversação, motivos frívolos, para justificar esse sentimento. Por quê? Eu sou assim porque é o outro que é assim e eu não tenho isso. Então, é por isso que eu me comporto assim. E a gente entra nesse processo de vitimização. Quando mais, se a gente for focar só nisso daqui, pega o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, tudo aquilo lá e a gente vai, vamos fazer um estudo. Essa conversação aqui, que tipo de companhia que eu estou atraindo? Foi uma companhia espiritual agora. Vamos fazer esse filtro. Que tipo de companhia? Qual que é a sintonia que eu me encontro nesse post ridículo do Facebook que eu estou me colocando? Vamos pensar. porque isso às vezes é fuga para sair daquilo que realmente precisaria estar fazendo e transferindo para o outro. Transferir para o outro não é só o outro fazer algo para nós, não. É eu ficar lá na... Essa novela aqui é muito boa. Eu não consegui nem fazer nada porque a novela está muito boa. Só transferir para a televisão a minha e a sua inércia. Está passando o tempo quando a gente poderia estar tirando esse tempo para preencher este vazio existencial com coisas edificantes, com processos de autoanálise e tudo isso que a gente está falando. Então, está aí o blá, blá, blá desnecessário. Está, gente? Número sete. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Esse é difícil. O amor a si mesmo representa uma ação autoterapêutica porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. Se a gente for pensar, as nossas dores são os produtos da nossa caminhada como espírito imortal. E esse planeta é o quê, gente? Não é um país de diversão, não é um sítio, uma Disneylândia constante. aqui, segundo, descreve o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. É um hospital, uma escola, um sítio, uma aução, um hospício, etc, etc. É lugar para tudo isso. Mas é um planeta maravilhoso. É a nossa escola, é a nossa casa provisória. Bem provisória por muito tempo, mas é provisória. Porque a gente vai sair daqui e vai voltar para cá de novo. acreditem ou não, mas olha só, quando eu recebo as dificuldades e vejo como um processo de educação daquele Deus educador, daquele Deus que não pune, eu consigo me libertar de punição, de censura e de autocompaixão. Isto é, como é que eu posso dizer, é o básico. Acho que se de todos e de tudo isso que a gente pode pensar, se a gente conseguir pelo menos começar a refletir sobre esse número 7, já vai aliviar muita coisa na nossa vida. Porque isso são reflexões. Não é uma receita pronta para a gente sair de lá, agora é só isso. Não, a gente não vai conseguir fazer isso, é uma ilusão. Mas é um começo. Então, olha só, o auto-amor, na verdade, é um remédio para nós mesmos, não é para o outro. Por isso que Jesus fala, amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. A partir do momento que eu me amo, que eu estou saudável comigo mesmo, eu posso espalhar isso para os outros e me conectar com Deus. Número 8, calar diante da ofensa retribuindo o mal com o bem. André Luiz, está em cima, vamos lembrar. A consciência de si mesmo, inspirada pelo auto-amor, se torna lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando oportunidades de reparação ao tempo que dá ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Aqui, a gente fala muito sobre o perdão. O fraco, a gente fala, quem perdoa é fraco, não, o fraco não consegue perdoar, o forte é que perdoa. O forte é que consegue se libertar, não libertar o outro, não absorver o outro, libertar de si mesmo. Então, aqui, a consciência de si mesmo que sabe dos enganos que comete, se dá a oportunidade de reparar, dando ao próximo a compreensão das dificuldades. E aí, são algumas coisas que a gente pode pensar. Como seria, quando alguém nos ofende, a minha conduta se tivesse no lugar dele? Será que eu vivi todas as dificuldades que aquela pessoa viveu? Não caminhei nos mesmos pés, não usei os mesmos sapatos, não tive a mesma vivência. E aí, a gente pode ampliar um pouquinho, um pouco mais, se eu tivesse passado por tudo isso que eu passo, o que eu guardaria no meu coração? Eu consigo ver essa pessoa com o óculos do espírito imortal? Porque se a gente está vendo ali a pessoa no ato, no imediatismo, é igual criança, a criança faz um negócio, vai virar um criminoso, esse moleque não tem jeito. Gente, ele não está vendo com os olhos do espírito imortal. É corrigir, é direcionar, é conversar, é fazer todos esses ajustes, mas pensar que nós somos espíritos em desenvolvimento. E aí, essa questão do perdão, ela fica mais aliviada. Porque Emmanuel vai dizer para nós, que no livro Palavras da Vida Eterna, que quando o Cristo falou para nós perdoar os adversários, essa coisa toda, ele não está falando para nós simplesmente vai lá, beija e abraça, vive junto como se nada tivesse acontecido. Não é isso a proposta. É justamente a gente lembrar que aquela pessoa já carrega o sofrimento bastante. Não precisa de eu ir lá, né, e agravar aquele processo. Pisar ali mais em cima. porque para aquela pessoa ressarcir a sua atitude basta uma coisa, viver. E a gente sabe disso. Porque muitos, hoje, não nos perdoam. A gente pode dizer, não, mas todo mundo gosta de mim, não sei o que, não. Se nós tivéssemos 100% perdoados por toda qualquer pessoa, encarnada ou não, nós não estaríamos primeiro nesse planeta ou passando algumas dificuldades que estamos passando. Então, chega para nós até um olhar, né, colocar as lentes de ver os nossos irmãos espíritos que nos perseguem. Não conseguem ver o que nós vemos ainda. Não conseguem ainda entrar nesse caminhozinho que a gente já conseguiu pelo menos levantar. E está desequilibrando, mas está ali. Não conseguem. Então, isso ajuda, seja ele encarnado ou não, a gente dá oportunidade de reparação quando a gente começa a refletir sobre os nossos próprios enganos, dar a oportunidade de reconciliação, pagar o mal com o bem, não com a vingança. Isso tudo é um processo de auto-amor. ajudar a todos sem exigir pagamentos de gratidão. Essa também dói, né? Porque a ingratidão é uma faca, né, no peito. Só que, vamos pensar o seguinte, quando a gente sente ingratidão, no fundo, no fundo, é porque a gente esperava alguma coisa de volta. Não é? Então, a gente cria os filhos e fala, falando ingrato, eu fiz tudo, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente fez tudo, a gente faz alguma coisa para um amigo do trabalho, uma amiga promovida, fulano ingrato, eu que treinei ele, eu que isso e aquilo. Então, você não fez de coração. Nós nos doamos o suficiente, né? Então, para fazer o bem, a gente tem que ter uma coraça dura, porque trabalhar no bem, fazer o bem, ele vem junto com a ingratidão. Porque as pessoas não vão ser gratas. E aí? Vocês já imaginaram se o Cristo viesse e falar, quer saber? Vocês que se lasquem, porque ninguém, a pessoa cura as pessoas, a pessoa nem volta. Faço de tudo, preciso após, falo nas minhas costas, vai lá e me entrega. Vocês já conseguem imaginar um Espírito como um Cristo assim? Então, quem tem coragem de fazer o bem tem que ter sabedoria para suportar a ingratidão. A gente está falando o bem e o bem de verdade. Aquele bem do ajudar e passa. a gente faz e fica com aquilo ali, né? E fica com aquilo ali na cabeça. Então, vamos aí. Número dez e última. Parece que é a última, né? Mas olha só a surpresa da noite. Repetir as lições edificantes tantas vezes quanto forem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre hoje e sempre. Então, por que ele já não falou isso no início, né? Então, na verdade, é o que? É um processo sem parar. Você volta e isso vai indo, vai indo e vai se repetindo, né? Então, começar a se amar, começar a perceber as pequenas coisas, o significado das pequenas coisas na nossa vida. Uma outra coisa, momentos de solidão é importante. solidão não é uma questão de ficar down, não é isso, aquele momento sozinho de autoanálise. Faz uma caminhada, brinca com uma criança, brinca com um cachorro, qualquer coisa melhor do que isso, aquele momento ali que você consegue cuidar de si, vai mexer com as flores, fazer alguma coisa, um hobby. Isso tudo são processos de autoamor, de cuidado consigo mesmo. a gente pensar no que é útil na minha vida, o que é secundário. Isso é muito importante, a gente gasta uma energia com coisa que não vai para lugar nenhum. O que é a prioridade? Tudo é prioridade, não, não é. O que eu tenho em excesso não é a prioridade. Outra coisa, a gente espera muita coisa de fora. Tem pessoas que ficam triste com o aniversário, o dia do aniversário. Você conhece a pessoa? fica deprê. Gente, olha, é muito triste isso, porque se uma pessoa fica depressiva no aniversário, ela está esperando uma festa ou espera isso, aquilo. Está esperando o quê? Vai você! Compra um presente para você! Vai no restaurante, tira o dia off, come o negócio que você quer comer. Esperar dos outros, por quê? Celebre a sua vida. Não vai esperar o outro celebrar. a sua vida. Vocês percebem? As pessoas ficam, não, ninguém lembrou de mim, ninguém me ligou. O que é isso, gente? Você sai, você não dá presente para os outros? Não faz as coisas para os outros? Faz isso para você. Levanta, se arruma, tira o dia off se for possível, vai comer um negócio, compra um presentinho para você, vai fazer uma coisa que você gosta. Ah, mas não chegou o seu ainda, né? Então, a gente vai, a gente te lembra, daqui a pouco a gente te lembra. Faça alguma coisa para você. Porque a gente espera vir, né? Vindo lá de fora. Fulano me viu, fulano me viu. Gente, o fulano não vai amar você. Vou te dar uma notícia hoje que talvez vai chocar. sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ai, meu filho, não, não é o seu filho, é você. E eu. Por quê? Ai, que egoísta, que mãe me gera. Não. Seu filho não é mais importante que você, sabe por quê? Eu te dou só uma dica. Porque se você não se auto amar, se você não se desenvolver, se você não procurar estar bem consigo mesmo, você vai ser uma megera para o seu filho. Começa por aí. E outra, e outra, não é nem isso, né? Desculpem os termos, falto falando de mim, né? Mas, se você pensar que, por que eu estou falando isso? Que a pessoa mais importante da sua vida é você. E eu. Quem que vai carregar? Quem que vai nos carregar? Nós mesmos. Essa encarnação é o meu filho, é o meu filho, amanhã ele é uma outra pessoa. Um outro ente querido, uma outra pessoa com outra família. Não importa, mas eu vou estar comigo mesmo. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Melhor companhia, não é? Melhor companhia, né? Então, no aniversário, vai comprar um presente. Vai lá, veja as suas virtudes. Ai, nossa, como eu sou ruim, fulano falou que eu sou isso. mas eu também já fiz coisa boa. E aí, meus amigos, repetir, né, esse processo, não esperar a felicidade de fora. por quê? Simplesmente por quê? Amar a si mesmo dá a dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência, sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções direcionadas para mais elevadas faixas da espiritualidade. Então, olha, a gente, existência, o esforço, né, o esforço para desenvolver isso, aprofundando os nossos conhecimentos, as nossas emoções para que a gente possa se elevar. E aí, voltando, né, no amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Este homem aqui, a gente fala, Jesus, né, o amor, tá? O Jesus que a gente conhece, ele não amou a gente primeiro. Ele só conseguiu amar a gente porque ele já se amava. Porque se ele não se amasse, ele não ia conseguir suportar o que ele suportou. Ele já chegou num nível aonde aquele amar a Deus, ao próximo, sou como a si mesmo. Como a si mesmo? Já é. Já é. E é por isso que ele já consegue amar o outro incondicionamento, incondicional. E a ligação com Deus é reta. É por isso. Então, um Cristo, ele nunca se permitiu furtar da tarefa que ele veio fazer ao mundo. Porque, no fundo, no fundo, isso são palavras de um ano de antes, ele existia o auto-amor. Ele não se permitiu, né, é, transferir o dever para o outro, mesmo quando ele foi perseguido, quando foi caluniado. e quantas vezes a gente faz isso, né, a gente falou da crítica hoje. Ele não se caiu em tristeza e depressão. Vejam, Cristo ficou triste, Cristo ficou com raiva, Cristo teve muitas e muitas as emoções que nós temos, mas ele não era um espírito triste, não era um espírito depressivo e não era um espírito raivoso que não conseguia direcionar a energia da sua alma. vejam a diferença, né, então, ele tinha motivo, não tinha o Cristo para acabar, ninguém gosta de mim, a vida não, não é que quem eu sou, ninguém me segue, não é isso? Ele tinha todo motivo, mas algo dentro dele se movia, porque foi por isso que ele, vivendo o amor a si mesmo, ele conseguia se entregar ao próximo, na mesma medida. vida. Então, meus amigos, é por conhecer, né, essa grandeza do amor a si mesmo é que ele não temeu, que ele não falhou, que ele, no sentido, assim, de, aguentou, no sentido, não de aguentar como a gente aguenta, de ficar lá segurando, não, de processar aquele abandono, porque até no meio da cruz, abandonado, as últimas, que isso nós não estamos, a gente acha que tá, mas nós não estamos. Ele ainda falou do perdão aos que os condenaram e falou pro pai, senhor, e agora? A minha vida tá nas suas mãos, se entrega, se entregou, se ele não tivesse desenvolvido isso, ele não teria falado pra nós, amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Um espírito crístico, em pureza que a gente conhece, o mais evoluído que a Terra já conheceu, não falaria pra nós algo que ele não desenvolveu. Então, é com isso, amigos, eu reconheço que essa mensagem é um pouco delicada, ela é necessária, mas que fiquem aí as sementes de reflexão, pra que a gente possa começar a pensar pra nós, por nós, pra depois começarem aos outros, não numa atitude egoísta, mas numa atitude de auto-amor. Muito obrigada. 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 Obrigada.